Em entrevista a Daniela Albuquerque nesta quinta-feira, 26, o ator e escritor Hélio de La Penha, que integrou o extinto Caceta e Planeta por 18 anos, fala sobre a morte repentina do amigo e colega de elenco Bussunda, vítima de infarto em 2006. Foi uma tristeza tremenda, lamenta ele, que afirmou que o grupo recebeu a ajuda de Galvão Bueno para lidar com a perda do amigo e companheiro de trabalho. Por ele ter passado por uma situação traumática com o Ayrton Senna, foi conversar conosco, que relembou. Não queríamos fazer nada e ele sugeriu, não parem o programa, continuem. Foi um conselho que achamos que tinha tudo a ver. Se tivéssemos parado naquela época, quando nos sentiríamos prontos para voltar? O artista comenta sobre o caso de assédio envolvendo Márcio Smelhen, que veio à tona no último ano e segue repercutindo na justiça. Ali você tinha um cara que estava no comando, tinha um discurso politicamente correto e engajado, com várias críticas ao nosso trabalho, e que na vida real vimos no que deu. Acho complicado apontar o dedo na cara dos outros e quando vê a sua situação é aquela, declara. No bate-papo com a apresentadora, Helio comenta sobre os humoristas da atualidade e elogia o Whindersson Nunes. Começou dentro do quarto dele, sem camisa, uma parede descascada, no interior do Piauí e chegou a esse fenómeno enorme. O cara é muito bom, muito engraçado, afirma.